Olá amigo do Manto Juventino, hoje o Juventus enfrenta o Aldax em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2022, no estádio Conde Rodolfo Crespi. É isso mesmo Silvio, e é para o estádio Conde Rodolfo Crespi que nós estamos indo. Hoje é domingo, dia bonito, expectativa de casa cheia para ver o Juventus ganhar. O Grêmio Osasco-Aldax foi fundado em 1985. Até 2011 atendia por PAEC, Pão de Açúcar Esporte Clube. De 2011 a 2013 atendeu por Aldax SP Esporte Clube. O Aldax foi o campeão da Série A3 em 2019. Em 2016 o Aldax chegou às finais do Campeonato Paulista, eliminando o Corinthians na Semi, mas perdendo a final para o Santos. O Aldax vem para esta partida em busca da reabilitação. Em 7 rodadas, 21 pontos disputados, conquistou apenas 3 e ocupa a penúltima colocação. Mas todos os seus pontos foram feitos como visitante. O Juventus chega para esta partida no G8, após o início fulminante com 4 vitórias. O Esquadrão Grenat somou apenas 1 ponto nas 3 últimas rodadas. Em busca da reabilitação, o professor Tuca Guimarães não poderá contar com seu zagueiro destro, Gabriel Cividini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o pessoal da torcida Setor 2 compareceu em peso. Olha só a entrada da turma aí. A banda mais louca da louca do rei, nós somos o Setor 2. O Juventus inicia a partida com seu esquema tático usual. Um 4-4-2 defensivo e um 4-3-3 ofensivo. O que nós percebemos ao longo do campeonato é que os adversários do Juventus já estão marcando essa forma de jogar, o que tem dificultado a cada partida o desenvolvimento ou a evolução da defesa para o ataque. Mas o adversário era bem frágil, era o vice-lanterna. E por isso o Juventus conseguia criar bastante. O Juventus inicia melhor a partida, mas aos 30 minutos sofre o primeiro gol do Aldax, após uma cobrança de escanteio. Novamente a defesa juventina falha numa bola aérea. Mais que balde de água fria, é bom a torcida juventina começar mesmo a fazer assim, apontar o caminho do gol. Intervalo de jogo e o Juventus desce para o vestiário perdendo. E, bom, vamos mostrar aqui um pouco da Javari. Olha só que bonita, que beleza que é o estádio Conde Rodolfo Crespe com bastante público hoje nessa manhã de domingo. Viramos de lado para acompanhar o ataque juventino e desse lado aqui, do lado oposto ao setor 2, fica o setor 4, setor das goiabeiras, setor do estacionamento, setor do alojamento, como queira chamar. Desse lado aqui é a Ju Jovem que faz barulho. O Juventus empata a partida aos 5 minutos do segundo tempo com um gol de falta bem cobrado por Rômulo. Aqui entre nós, um senhor frangaço do goleiro do Aldax. Veja no replay. Depois do empate, todo mundo na Javari pensou, ah, agora vai. É, e o Juventus realmente poderia ter ido. Você está vendo aí um lance que foi o melhor lance do segundo tempo. E se o Igor Bahia tivesse feito esse gol, hein? E se o Junior Lemos tivesse acertado essa folha seca? Não acertaram. E aí... Hum... Ai, ai, ai. O Aldax faz o seu segundo gol aos 27 minutos do segundo tempo, em uma bola rebatida pela Zaga, novamente perdendo a segunda bola. A partir desse gol do Aldax, o jogo do Juventus se transformou num verdadeiro desastre. Inexplicavelmente, um monte de buracos apareceram na defesa juventina. A Zaga e os volantes não se entendiam. Erros na saída de bola e muita liberdade para os atacantes chutarem. E, olha só, era questão de tempo sair mais gols. Aos 30 minutos, o Aldax chega ao seu terceiro gol após uma desatenção da defesa juventina, pelo lado esquerdo. Mesmo depois da parada para a hidratação, o Juventus continua sofrendo. Lá vêm eles de novo. Dessa vez, o Iago conseguiu salvar. E não fez falta. Que sorte. Lembrando que o Iago joga pela primeira vez na Rua Javari em sua carreira. Ele que vem revezando a titularidade do gol juventino com o André Dias. E revezando também a faixa de capitão. Coisa que o Tuca Guimarães inventou. E que agora vem sendo questionado em razão dos resultados ruins. E lá vem o Aldax de novo. Partindo pela direita. Enfriando a frente do Aldax, sozinho. O professor Tuca Guimarães promove mudanças táticas na equipe. Que diminui com o golaço de Maçom. Levantamento feito lá na frente. Maurício jogou. Na direita com o Lázaro. Dominou. Sobrou. Maçom fez o chão. Maçom violaço. O gol. O gol aos 42 minutos do segundo tempo acendeu a torcida e levou o time para frente. Mas mesmo empurrado pela massa juventina, o Juventus não chegou ao empate e saiu derrotado da Rua Javari. Ao término da rodada, com essa derrota, o Juventus fica na quinta colocação, com 13 pontos, já vendo ameaçado a sua permanência no G8. O alerta juventino já está ligado. Nas quatro últimas rodadas, tendo disputado 12 pontos, o Juventus sumou apenas um. O fato positivo desta partida foi a boa atuação do Gabriel Masson, jogador formado na base juventina. Curtam este vídeo, compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!